Eu tava sentindo no fundo do meu coração que esse cara tava aí, mas eu morri. Galega, fumacinha. Tira, tira, que eu vou cortar, tira. Fundo... Ah não, não tem não. Oi, chacara, vou te ajudar, tá? Que smoke, meus amigos, que smoke. Como o seu amigo disse, você não pode perder a teco-teco não. Pode não, ele e eu não. Putz, só porque eu falei. Agora os caras tem que ser bem pra não pegar... Batei, não, batei! Enquanto o jacaré tá de teco-teco, eu tô de revol... Fundo, entrou fundo, entrou fundo. Teco-teco. Cozinha tem? Cozinha tem um, cozinha tem um. Jogaram fogo aqui. Vai pra cozinha, papijuco. Segura fundo. Segura fundo. Segura fundo. Vai pra cozinha. Segura, segura, segura. Nossa, que droga, mano Que droga, mano